Emocionada, a mãe do piloto Cristiano Reis fala do estado de saúde do filho e pede orações. O quadro dele continua igual ontem, é grave. A pressão dele está um pouquinho baixa, mas ainda está bem. Caiu um pouquinho a temperatura do corpo, mas estão cuidando. O estado dele, as coisas que tem que funcionar estão funcionando, estão urinando. Então, assim, ele não piorou, que é a boa notícia. Ele não piorou. Então, por favor, continuem rezando por ele. Cristiano Felipe Rocha Reis, de 31 anos, e o amigo Robson Sintra, ambos pilotos, são os únicos sobreviventes do acidente com o monomotor no Pará. O corpo de bombeiros informou que Cristiano teve mais de 90% do corpo queimado e Robson 40%. Outros três ocupantes do avião morreram no local. Vitor Gabriel Tomaz, de 10 anos, Evandro Geraldo Rocha Reis, de 73 anos, e José Gonçalves de Oliveira, de 72. Segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital na manhã desta segunda-feira, os dois pilotos continuam internados na UTI de queimados do Gol. O estado deles é grave e eles respiram com a ajuda de aparelhos. Segundo a polícia, o avião saiu do aeroporto de Ourilândia do Norte, a 900 quilômetros de Belém, capital do Pará, por volta de uma e meia da tarde de sexta-feira, mas não informou o destino. Uma pane durante o voo teria levado o piloto a fazer um pouso de emergência. A aeronave pegou fogo. O Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, já começou a apurar o acidente. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, o modelo que caiu é um Cessna 210, fabricado em 1976, e não pertencia a nenhum dos ocupantes. A aeronave estava com a inspeção anual de manutenção vencida desde agosto do ano passado, por isso não tinha autorização para voar. Além disso, nos registros existe uma ordem de busca e apreensão judicial que também impedia o avião de decolar. Como nós sabemos que o Cristiano era um piloto extremamente experiente, que seu pai também, pessoas extremamente queridas na aviação, pessoas extremamente competentes, você pode, de repente, pensar em várias causas. De repente, uma contaminação de combustível, que é algo que realmente se for apenas para imaginar, para fazer uma ilação. Porque, apesar de constar no Registro Aeronáutico Brasileiro que essa aeronave estivesse com a IAM vencida, talvez o piloto, dentro do julgamento dele, entendeu que a aeronave teria condições de fazer esse voo. Segundo o especialista, o avião é de um modelo bastante seguro, e muito usado em lugares com pistas em más condições. A própria investigação é diferenciada, porque ela não busca um culpado, um responsável civil, um responsável criminal. Em investigação, ela busca sempre a prevenção, evitar que erros voltem a acontecer. Cristiano Reis postou nas redes sociais que deixaria a profissão de piloto, a qual se dedicou por 13 anos. A polícia civil ainda não apurou quem estava no comando da aeronave na hora do acidente.